Música A Comissão de Finanças e Tributação aprovou a tramitação de proposta que trata de estabelecer boas práticas de transparência nas contratações públicas em Santa Catarina. O objetivo é aumentar a publicidade das compras do Estado para evitar possíveis fraudes. Outra proposta que passou pela comissão cria o programa de estímulo à criação de parques industriais no Estado para garantir desenvolvimento econômico, político, social e ambiental para o setor. A matéria segue agora para a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Os deputados também aprovaram um projeto que amplia a vigência de lei que estabelece medidas temporárias a serem adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde por conta da pandemia de Covid-19 até o dia 31 de dezembro de 2021. A ideia é garantir a manutenção no atendimento.